Oi, pessoal! Como prometido, eu vim mostrar pra vocês aqui os lacinhos boutique, né? São boutiques duplo na xuxinha, ó, lacinho boutique duplo na xuxinha. Eu tenho um vídeo dele no meu canal no YouTube, tá? Chica, Chico, Amar e Lúcia. Eles estão já nas caixinhas, essas caixinhas, tá? Foi a gente que desenvolveu, especialmente aqui pra esses lacinhos. Cada lacinho tem uma caixinha. Essa caixinha tem vídeo também aqui no meu canal ensinando a fazer as caixinhas. No Instagram, no IGTV do Instagram também tem um vídeo ensinando a fazer essas caixinhas, tá? Aqui eles vão ser vendidos individualmente, cada xuxinha dessa aqui ela é vendida individualmente na caixinha. Eu também tenho a sugestão delas, tá? Do pazinho, assim, na caixinha também, o pazinho de xuxinhas na caixinha, tá? Eles aqui, gente, eles ainda vão ser embalados na embalagem adesivada, vai ficar assim, ó, na embalagem adesivada, tá vendo? Vai ser colocada no expositor, que a gente mandou fazer também, vocês já viram o expositor, né? Que nós mandamos fazer, então, cada caixinha dessa aqui ela vai tá pendurada nesse expositor, tá? Então, tá aqui os lacinhos, todos na caixinha. Agora, a gente vai embalar eles na embalagem adesivada, ó, tá vendo? E aí, vai pra cliente agora. Tão lindos, não tão? Olha que maravilha. Então, como eu já falei, eles vão ficar, ó, assim, na embalagem com furo, na embalagem adesivada, ó, tá? Olha aqui como tá lindo, tá? Lembrando que todas essas fitas aqui são fitas da marca Progresso, tá? Eu só trabalho com a marca Progresso, nós trabalhamos aqui, o Ateliê Chica Chicó trabalha exclusivamente com as fitas Progresso, tá bom? Olha como tá lindo, gente. Que maravilha, ó, tá? Beijo pra vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.